Bom dia, boa tarde, boa noite, está minha saudação, dependendo do horário que você está assistindo aí, está nos assistindo, então eu vou mostrar aqui agora a localidade povoado aqui de São Tomé no município de Ibipeba, então acompanha aí, acompanha esse vídeo, aqui olha pessoal com os tratores aí para plantar as roças, muitos com certeza já plantaram, olha aí olha, uma localidade aqui que eu peço pessoal, vive da agricultura aí, que é coisa legal aqui quando a chuva cai, está a pessoa plantar as suas roças, já fui um agricultor também, sei que é coisa boa, e aqui é localidade de povo trabalhador, essas localidades o pessoal trabalha mesmo com vontade, o ano passado, este ano, está prometendo também ser um ano muito bom, o ano passado foi, e aí o agricultor trabalha mesmo com coragem, o sertanejo é um homem corajoso, vamos que vamos aí, contemplando essa localidade, você que se encontra em qualquer estado aí, contemple aí, você que é aí do sul, olha aqui, aqui é o nordeste e aqui está chovendo, essa localidade choveu, essa localidade choveu, choveu essa noite, foi sábado, momento que eu estou fazendo essa gravação, não sei o dia que eu irei jogar esse vídeo no ar, mas foi gravado aqui no momento de muita chuva, uma noite chuvosa foi aqui, eu estou aqui ao meio dia, vai acompanhando essas imagens aí, gente, é mais uma localidade aqui no sertão da Bahia, São Tomé, e eu vou lhe presenteando você aí com essas imagens, então deixa aquele joinha para nós aí, dá trabalho para fazer um vídeo desse aqui, dá trabalho para registrar essas imagens, mas viajei muito e peguei uma estrada aí, uma pista mais cheia de curvas, pista esteja cheia de curvas para chegar de ali, mas estamos aí registrando essas imagens, e aqui as ruas tem muita força d'água aí, mas dá para a gente ir passando aí, registrando essas imagens aí, eu gosto de viajar nesse tempo mesmo, esse tempo de chuva aqui no Nordeste, ele fica muito alegre, certamente ele fica alegre, essa avenida aqui é muito legal, essa avenida aqui nessa localidade, vamos que vamos aí, vou mandando essas imagens aí, tá? Onde você estiver, aí no conforto do seu lar, você fica conhecendo aqui a nossa Bahia, é mais um povoado aqui sendo mostrado aí para você, meu muito obrigado aí pelo carinho de sua atenção, e você com Marcos Gaspar Sertão Baiano, você que gosta desse tipo de conteúdo, está chegando pela primeira vez, não é inscrito, inscreva-se aí, gente! Fui passar por uma rua ali, estava interditada, a água estava passando, a máquina teve que escavar lá para a água poder passar, mas tem essa ruanguilha para a gente passar, olha ali, o cachorrinho aqui está parecido com o que eu tenho lá em casa, e é isso aí, estou chegando aqui, olha nessa pracinha aí, muito verde, as ruas aqui pavimentadas com esse pararepítico, então é isso, é São Tomé aqui na região de Iresi, no município de Ibipeba, Ibipeba é um município de Ibipeba, tem uma extensão territorial muito grande, aqui tem povoado bem longe daqui, como tem um povoado de miroróis ali, que é bem distante daqui, mas pertence a Ibipeba, vamos que vamos aí, vamos que vamos! É você na companhia do seu amigo Marcos, registra essas imagens aqui para mandar aí para todos vocês, aí você através da perrinha do seu celular, seu tablet, seu computador, ou mesmo de sua TV, contemplando aí, olha! Música 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 Uma viatura da Polícia Militar, Música Música Dando uma volta aí por essas ruas, gente, e você aí, contemplando, Música Música É como eu sempre falo aí, onde você não pode ir, eu vou e levo até você, Música Música É aqui, daqui a borda do meu fio de Onomile Firecon, Viajando por essas regiões aqui, por esses municípios, por esses povoados, Muitos povoados tem aqui em nossa região, e nós mostramos mesmo aí, olha! Esse povoado muito interessante aqui, Música Estou retornando aqui, pegando essa rua aqui, Música 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 As casas, hein? A casa do interior, gente, olha aí! Você, você que mora nos grandes centros, estiver nos assistindo aí, olha aí, olha o que é um povoado aqui no sertão da Bahia, mas aqui é só tranquilidade nessas localidades só tranquilidade mesmo o pessoal vive aí na tranquilidade aí você ainda uma localidade como essa você pode sentar na calçada e ficar até altas horas da noite que nada acontece com você você está vendo aí a viatura mas aí é só tranquilidade o que você está vendo e é um sábado muito lindo aqui é o cachorrinho aí aparecendo até que é meu cachorro que me acompanhou onde eu estou aqui toda rua que eu saio ele está é idêntico ao que eu tenho em casa e agora está a rua estreita aqui Novamente nesse beco aqui nós sairemos ali naquela avenida E já retornaremos pegando ela aí e retornaremos ali pra pista onde a gente chegou nessa localidade Mais uma vez, minha gratidão a todos vocês aí que estão nos assistindo A igreja católica aí, parece ser muito antiga pelo sinal, muito antigo modelo também É mais uma localidade aqui em nossa Bahia Pegando essa avenida novamente e sairemos aí na pista Então vamos que vamos aí Aqui tem um pouco de gasolina, é direito aí Estratadores Tchau 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 Olha isso que tá à frente aí, um trator vindo das roças, com arado, olha. E essa pista tem muita scurva, muito ansioso.